Até onde o mais fraco dos mais fracos Chegaria num mundo como esse Se arriscaria contra sua vontade Enfrendo a morte só por necessidade Isso não é absurdo, pra mim é recorrente Eu sei que vai ser a mesma coisa um ciclo novamente É mais um dia de fato ambulante O que será que me espera adiante? O clima mais tenso, o terror se propaga E o paira da dúvida cerca o momento Humanos trocam os papéis com estátuas Nois paralisados e ali se movem Fortes, corpo, sangue escorrendo Sem esperança, só estou vendo Se alguém vem ficar pra trás Pensa aqui, seja eu mesmo Se for pra vocês irem, eu fico Não quero morrer, mas me sacrifico Eu não fui herói, eu só deixei Só mais uma chance, agora eu suplico Podiai quem foi, odeio quem sou Mas meu desespero, alguém escutou Entre o sim e não, o que me restou É aceitar e ser um jogador Trilharei só com sombras ao meu redor E então, com sistema e um bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso eu devo ser o maior Sei que as sombras ao meu comando Se levantam Que a diplomacia comece Que a vida de volta Dos mortos no andar Eu te faz Sei que as sombras ao ordenar Que a negromência comece Que a negromência comece Que a negromência comece Eu nunca mais serei fraco O mundo cada vez secando mais na minha palma E um buru, do topo vai cair E o monarca vai colecionando suas almas E um buru, quero que venha a mim Cês sabem meu nome, sabem da minha fama Tem plena noção de mim adiante Visto as circunstâncias, me subestimam Quanto mais duvidam, mais é humilhante É morta e ameaçadora A ilha não despaçou pra fracos Como sem bem da minha própria força Vão seus fortes, vão seus raros Agora entenderam a discrepância Entre rank S e um monarca Também ficou claro a nossa distância Entre quem só vive e quem ataca Trilharei só Com sombras ao meu redor E então, com sistema e um bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso eu devo ser o maior Sei que as sombras ao meu comando Se levantam Que a necroma já comece Que a vida de volta tem Dos mortos no monarca te faz Sei que as sombras a ordenam Se levantam Que a necroma já comece O que eu tenho O que é E foi sobre alguém que era uma piada Sempre foi sobre alguém que nunca teve nada E hoje é sobre quem teve uma segunda chance E antes era um ciclo, hoje é uma jornada E foi sobre minha luta que era pra me erguer Sempre foi sobre a chance mínima pra vencer Tinha alguém que levantava um dinheiro e um porquê E hoje um exército se levanta pra você Me sinto cada vez invencivo Toda vez que eu passo o dinheiro Até que pra eles me alcançarem Fique impossível Ultrapassei as barreiras dos testes Uma outra sombra viraram minhas vestes Então que a necromância comece De alguém até o que é Sei que as sombras ao meu comando Se levantam Que a necromância comece Que a vida de volta tem Dos mortos do monarca Te faz Sei que as sombras a ordenam Eu me alcançarem Já nem trocas como me Cont студência Cont London Cont онiling Cont Nom